Pra deixar sua casa mais bonita e confortável, vem na NICNAM, tem tudo pra você decorar. Tem essa mesa de jantar, tampo em laca com vidro, base em madeira por 12 vezes de R$ 79,00. Todos os itens de decoração, eles vendem aqui também, sua casa vai ficar belíssima. Cadeiras tem muitas opções. A pronta entrega você encontra esse modelo, tem opção de acabamento também, por R$ 149,00 à vista. Home, olha só esse modelo, em laca com madeira, por 10 vezes de R$ 62,00. E esse produto tá na loja virtual também, a pronta entrega. Tem opções de medidas, é só você consultar. E olha só o puff, você guarda embaixo do home, você puxa e usa com a poltrona. E o preço, o conjunto, poltrona mais o puff, 12 vezes de R$ 59,00. Tá chegando o sofá, retrátil, reclinável, 12 vezes de R$ 189,00. As duas almofadas vão de presente pra você. Compre agora mesmo pela loja virtual, nicknam.com.br. São dois endereços aqui na Bandeirantes, na Vila Olímpia e tem em Santo André, no ABC. Mande uma mensagem no WhatsApp ou acesse nicknam.com.br. Eles despacham pra todo o Brasil. Corre pra cá.